Salve galera, salve rapaziada do canal do Japa, acabei de chegar, ai, nossa que frio Olha o cabelo, chegou chuva, nossa, mano, tô cansado, dor de cabeça, cabeça explodindo, explodindo, que dor Isso aí galera, acabei de chegar do serviço, mais um dia ganho, graças a Deus, é isso aí, agora vou tomar uma ducha, comer alguma coisa E aí eu volto pra falar com vocês, graças a essa nossa tecnologia e a edição, vai ser rápido Espera aí Voltei, tomei banho, tá vendo? Tecnologia, a nosso favor, logicamente É isso aí galera, acabei de tomar um banho, trocadinho, pijaminha, prontinho pra dormir Aliás, eu vou comer primeiro né, porque a minha excelentíssima esposa fez um arroz de forma que tá beleza Eu vou comer um pouquinho, lógico né, e vou trocar uma ideia com vocês Vai ser um vídeo diferente, uma coisa diferente que esse ano eu quero fazer Bater um papo com vocês, trazer mais vídeo, mais conteúdo Mostrar um pouco mais sobre mim, minha rotina, minha pessoa, meu trabalho, minha família E logicamente onde eu moro, tô assistindo o Março aqui, Crazy Japão TV Botando em dia na verdade né, os vídeos dele Tá, eu gosto bastante do vídeo dele, me ajudou pra caramba E é um das pessoas que me inspirou a fazer vídeos aqui no Japão Aqui meus filhotes né, como vocês já viram A árvore de Natal que eu tenho que desmontar Só tá faltando coragem, mas eu preciso desmontar Já passou as festas né, passou o Natal e é isso aí Eu vou comer um pouquinho agora, e aí eu volto e bato um papo com vocês Tamo junto E tá aqui galera, arroz de forno que a minha esposa fez, suquinho de laranja É isso aí, agora eu vou comer Então é isso aí galera, vamos lá, vamos trocar uma ideia né Bom, uma das minhas metas, como eu falei pra vocês é essa Eu quero aprender o Nihongo Quero perder peso também, tô precisando né Não só pra uma questão de estética, mas pra uma questão de saúde Aqui no Japão cara, é tudo muito complicado Tem muito fast food, vamos assim dizer, tipo nos Estados Unidos por exemplo E é tudo muito barato, você consegue né, você consegue ir lá comprar Enfim, no Brasil a gente sabe que é mais difícil né Não é difícil, tem mais opção baratas né, mas aqui é muita opção cara É complicado demais você fazer uma dieta, você emagrecer né Mas enfim, esse vai ser o foco esse ano É uma das coisas que eu quero Virado mais pro Japão, eu tenho uma meta de valores lógico Pra poder juntar E isso é, pra todo mundo que tá aqui O que tá vindo é bom né, você ter essa meta Ter essa consciência de que eu vou vir pra cá Eu tenho que juntar X esse ano, beleza? Mas lógico, isso vai de cada um né Quem quer viver aqui ou quem quer só juntar dinheiro aqui Vai variar muito de pessoa pra pessoa Bom, como eu tava falando pra vocês agora Eu lembrei, eu tô olhando ali Quem não conhece lá, Crazy Japão TV Lógico que vocês devem conhecer É um cara, muita gente boa Os vídeos muito bacana Crazy Japão TV, Marcião Outro canal também aí que eu gosto pra caramba E eu tô feliz porque eles estão juntos novamente Né, o Raio JP O Rafa e a Vanessa Eu fico feliz porque Só a gente que vem pra cá e deixa A pessoa que a gente gosta Vai embora, ama E a gente sabe o que passa aqui Né, então Quando ela foi embora Eu senti por ele Fiquei triste por ele E quando ela voltou também Eles estão juntos agora Eu senti a mesma alegria que Eu senti quando a minha mulher E meu filho veio pra cá Então, são dois canais Salve galera, beleza? Cortei aqui no meio do vídeo Desculpa, eu fui editar Que eu prestei atenção Eu acabei esquecendo de citar um canal também Que eu gosto, que eu assisto, que eu curto Não é puxa saco de ninguém Quem me conhece sabe que eu não sou de Mas é um canal que eu acompanho Como eu disse pra vocês É difícil acompanhar aqui com a rotina que a gente tem Mas sempre que possível Eu tô também acompanhando E gosto pra caramba Um cara simples, humilde Como eu já falei em outros vídeos pra vocês A gente se conheceu meio que Discutindo sobre um assunto Debatendo sobre o assunto E é um cara que tem um coração gigante Me ofereceu a júri e tudo mais A gente trocou uma ideia Que é aí o Alfred Life Quem não conhece Vai lá no canal dele Corre lá no canal dele Alfred Life Postam uns vídeos bacanas também Fala muita realidade aqui do Japão também Que eu acho isso muito importante Não tô falando mal de quem faz vlog De quem, enfim Faz vídeo mostrando as coisas boas do Japão Só que a gente tem que mostrar o lado ruim Infelizmente Tem muita gente que vem pra cá E vê só o lado bom Mas acompanha lá Era só esse recadinho que eu ia dar Aqui na edição E eu vi que tava faltando alguma coisa Mas é que eu gosto muito de assistir E é isso Infelizmente é assim Essa correria do Japão Quando a gente não tá trabalhando A gente tá resolvendo as coisas nossas Particulares e da casa Como eu falei pra vocês Eu sou homem da casa Sou pai de família Então eu tenho que resolver as coisas da casa E quando não é isso eu tô gravando Quando eu não tô gravando eu tô editando Enfim Eu preciso de um tempinho pra mim também Aí hoje Eu coloquei os vídeos dele Tava assistindo Do Março Do Coisa de Japão TV E depois Assistiu do Raio JP Colocar em dia Não é fácil galera Não é fácil mesmo Vai achando que Essa galera que faz vídeo Principalmente esses canais menores Pra vocês terem uma ideia O Rodela Ele fez um vídeo Mostrando quanto que ele ganha Ele tem mais de 100 mil inscritos E ele ganha Aquilo lá Se você não viu Vai lá e vê Nós que somos canais pequenos Não ganhamos nada Cara Se você clicou aqui Tá assistindo esse vídeo Se você tá assistindo o vídeo De qualquer outro youtuber Aqui no Japão Ou em qualquer outro lugar do país Do mundo né Deixe seu like Dá um comentário de incentivo Porque é difícil É cansativo demais Cara Você chegar em casa Hoje mesmo eu cheguei Eu não ia gravar nada Tô morrendo de dor de cabeça Mas Eu quero gravar pra vocês Eu quero falar um pouco com vocês Tá lógico Ah Isso aqui não é um vídeo informativo Não é um vlog Mas eu queria falar com vocês Eu senti vontade E Vou gravar Beleza galera Eu sentei aqui no meu cantinho né Isso aqui é uma cortina tá gente Se você me pergunte né Por que é isso aqui tudo escuro Aquelas cortinas que escurecem Como eu durmo de dia Tem que deixar tudo escuro aqui Pra parecer que Como se estivesse à noite Senão eu não consigo dormir bem Então voltando ao assunto Minha primeira meta É aprender onde rongou Lógico que Não sei Vou aprender bem 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 Em uma conversação Mas quero aprender mais Quero poder me virar mais Quero depender menos De outras pessoas De outras pessoas E principalmente de empreiteiro Segundo É perder peso Que eu tô precisando Vocês que me acompanham Sabe que o ano passado Eu fiquei ruim A coluna E Lógico que interfere também A questão do peso né Então Tem que dar uma maneira Enxugada também A terceira meta Eu quero guardar uma quantia X Né No ano E isso Meio que uma obrigação Pra Pra nós que estamos aqui E viemos com o objetivo De juntar dinheiro Lógico que Eu não tenho mais aquele objetivo De eu ter que juntar dinheiro Rápido e ir embora Eu não tenho tempo pra voltar Né Não sei se volta também Isso só O tempo pode dizer E não sei também se Vou conseguir ficar muito tempo Né Na verdade é essa A gente Vem pra cá Mas Só quem sabe do nosso futuro É ir lá em cima E eu quero chegar Esse ano Né Eu quero Chegar aí Na média de 6, 5, 10 mil inscritos Coloca uma meta aí O que vocês acham Que o canal vai alcançar Né Demorou Demorou bastante Mas alcancei os 2 mil inscritos Né Infelizmente O meu vídeo Não é aquele vídeo atrativo Vlog Mostrando no Japão Enfim Meus vídeos são mais informativos Mais dicas Né Mostrando um pouco Do meu dia a dia Da minha rotina Aqui no Japão Muitas pessoas me mandaram E-mail Mandaram mensagem Pô Luiz Faz vídeo Em tal lugar Vai pra tal lugar Faz isso Faz aqui Gente Infelizmente A gente que tá começando agora A gente não ganha nada Do Youtube Vamos supor Se eu vou fazer um vídeo Pra vocês mostrando tal lugar Eu vou ter que custear tudo isso Infelizmente Eu não estou podendo No momento A minha esposa A minha esposa A minha esposa não está trabalhando A empreiteira Não arrumou serviço Pra ela Esse é um Outro assunto Que eu vou fazer um vídeo Pra vocês Não dá pra mim ficar Indo pra muito lugar Pra muito longe Enfim Eu vou mostrando aquilo Que eu consigo E que tá dentro Do meu alcance Eu conheci E eu vi muitas histórias De pessoas que queriam Fazer vídeo No Youtube E gastaram horrores Em dinheiro Comprando GoPro Comprando câmera profissional Pra poder gravar Enfim Cara Não vale a pena Porque Meu Você tá começando Às vezes Você tem o melhor Equipamento do mundo Só que Não sei Sabe Às vezes Não vai Eu por exemplo Eu não tenho O melhor equipamento Do mundo E não sou Aquela pessoa Que nossa No vídeo Cativa todo mundo Infelizmente Eu não sou Eu queria ser assim Mas eu não sou Mas eu tô tentando Gravo com o meu celular Que tem A filmagem 4K Pra mim Tá ótimo E vou fazendo Do jeito que dá Não vou dar Um passo maior Que a perna A dica Pra quem quer começar Comece de baixo Lógico que tem pessoas Que tem o dom E vamos assim dizer Nasceu pra isso Vai com calma Vai devagar E aí quem sabe Vai deslanchando Aí uma hora Uma hora você alcança Certeza Você pode ter certeza Uma hora você chegar lá Beleza galera Queria falar com vocês Trocar uma ideia Falar de metas Quais são as suas metas Pra esse ano De 2019 Deixa aí nos comentários O que você acha Que você quer Pra 2019 E deixa o comentário Aí de repente De tipo de vídeo Que vocês querem De repente Falando sobre alguma coisa Mostrando alguma coisa Uma dica Uma informação Um lugar Lugar eu não prometo muito Mas o restante Eu vou tentar Se tiver no meu alcance Eu vou fazer pra vocês Beleza galera Esse é o vídeo de hoje Foi só mais Bater um papo mesmo Dar conteúdo pra vocês Não sei se vai ser Um conteúdo Isso Enfim Vocês entenderam Muito obrigado Por estarem assistindo Esse vídeo Até aqui E já sabe A gente dá aquela chorada Deixa o like aí Que ajuda e muito Ajuda a gente a crescer Ajuda a gente a Sempre tá evoluindo Compartilha com seus amigos Se não é inscrito Já se inscreve no canal Se é inscrito Ativa o sininho Pra receber notificação Sempre De vídeo novo Me acompanha Me segue lá Nas redes sociais Facebook Canal do Japa Instagram Canal do Japa Também Beleza galera Então É isso aí Conto com vocês Beleza Tamo junto Fechadão Falou